Bom galera, vídeo rápido pra trazer pra vocês aqui a patch reduzida galera, de todas as ligas, beleza? Só que, versão mobile é apenas 221 ligas, tá certo? Versão IPC são 224 ligas, vou explicar logo mais Então essa aqui é a patch reduzida, não teve atualização galera, não teve tantas transferências Não terminou campeonatos pra gente atualizar as ligas, beleza? Os times que caíram, subiram, então a gente só tá trazendo aqui rápido essa versão reduzida, tá certo? Por que reduzida? Se vocês abrirem aí galera, o seu jogo Se abrirem aqui o jogo, né? Deixa eu só abrir aqui pra vocês verem Até fiz um atalho aqui, né? O patch reduzido, beleza? Vou clicar aqui em iniciar o jogo, não vai demorar tanto, né? Vai ser mais rápido, beleza? Por que galera? Porque tá reduzido Se vocês olharem aí os times, né? Aqui dá pra ver aí no início, ó Aqui, ligas nacionais, tá tudo ali com 15, 16 times a maioria A não ser os principais aí, né? Como a Alemanha, a Argentina, o próprio Brasil Vão ter mais times, tá certo? Espanha, né? França, vão ter mais divisões Então esses a gente manteve, ó, como Holanda, as principais ligas do mundo aí Vai permanecer Porém, as outras ligas estão tudo com 14, 16 times Com uma divisão apenas Inclusive a gente modificou todas as configurações de ligas Tem que baixar não só os arquivos de time, mas também a pasta aí do jogo, beleza? Tudo que tá aí no arquivo pra vocês baixarem Falo da versão PC, né? Se você clicar aqui, ó, na versão PC Esses quatro arquivos você tem que colocar lá na pasta do seu jogo, tá certo? Simplesmente aí é você fazer igual faz na atualização normal Abre aí o seu jogo, ó, botão direito Abrir o local do arquivo, beleza? Vocês vão abrir aí a sua pasta E aqui, ó, pasta teens Vai tá aqui também É só colar esses quatro arquivos dentro aqui E arrastar que já vai tá salvando, tá certo? Então essa é a versão PC A versão mobile tem vídeo aí no canal explicando Como vocês podem tá atualizando, né? Principalmente Android 14 E galera, só especificando aqui, né? Um bug que está dando aí de não iniciar Pode ser várias coisas Se você modificou o seu jogo aí Baixou o mod Se você ativou o premium pelo looking patch Ou algo do tipo Ele vai dar bug E outra coisa Vou falar aqui porque o óbvio tem que ser dito, né? Tá vendo que são 221 ligas Se você colocou a patch da versão PC No seu futebol No seu braçote de celular Ele não vai rodar Porque tem três ligas Que não funcionam na versão mobile Que são elas A gente pode até mostrar aqui, ó São Martino francês São Martino holandês E a liga de Bonaire Que fica aqui logo acima Elas não estão cadastradas aí Pra funcionar na versão mobile Então se você colocou esses times Vai dar bug Por isso que a gente tá disponibilizando certinho aqui A patch reduzida com 221 ligas Sem a Bonaire Sem a liga de São Martino francês E sem a liga de São Martino holandês Tá certo? Então isso também pode aí Grangear bug, beleza? Aí vocês vão ver aí Que tem as duas pastas Teams, Android e escudos Só dá conferida se o nome tá ok Beleza? Aí vocês podem extrair com o Z-Arquive Ou o InRar mesmo pra celular Vocês vão ver aqui, ó Que caiu bem aí Pelo menos uns 3 mil times, né? Ou mais diminuíram Ali tá o número abaixo Vocês podem ver Tá certo? Caiu pra 5.138 times Nos escudos Vocês vão ver aí Que tem mais escudos São 8 mil escudos Era a quantidade de time que tinha 8.283 A gente reduziu aí Cerca de 3 mil Tá certo? Mas os escudos aqui Não vai interferir em nada Quando a gente puder Aí tiver mais tempo A gente dá uma limpada Aqui nos escudos Que não estão disponíveis Mas pelo menos Todos os times Vão estar com escudo Tá certo? Depois a gente limpa aí Esses 3 mil escudos Que vão estar sobrando Mas não vai interferir Talvez vai demorar Um pouquinho mais aí Na extração Mas não vai atrapalhar aí O seu Brasfoot Beleza? Então é só isso A dica aí Esse vídeo rápido Que eu tô trazendo De atualização Na verdade Da patch reduzida Pra quem quer ter Todas as ligas aí Que é legal também, né? Disputar todos os campeonatos Do mundo, né? 224 ligas no Brasfoot Top demais Espero que vocês gostem aí Alguns já tinham me pedido Faz tempo já E a gente tirou Essa tarde aí Pra fazer isso Tá certo? Um abraço E falou Tchau 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 Tchau